Eu sou pra sempre, quero você Meu amor, quero você pra sempre Quero você Eu vim de longe, só pra te ver, meu amor Eu sou você, mas sim, sou longe de mim Mas você me deixa, porque não quer viver assim Longe, longe, não sabe se queima sim Quero você, pra sempre Quero você Meu amor Quero você, pra sempre Quero você Eu sou você, meu bem Nesse mundo que eu quero adorar Só pra você, ficar comigo Eu quero viver aqui no céu Mas você me deixa, porque não quero ficar assim Vou embora, mas só com você Eu vim de longe, só pra te ver, meu amor Eu sou quem você, não sabe viver assim Mas você me diz, que não quer ficar assim comigo Longe, longe de mim Você não quer ficar assim Longe, longe Passa na cataflique, ela se Longe, longe Passa na cataflique, ela se E aí Foi E aí Obrigado.